Se eu tivesse sido avisado que o tempo nunca volta Não deixaria voar com o vento como fiz a vida toda Reflita a vida à toa, pois não voltará Os punhos cerram involuntariamente e me fazem lutar Pra tentar escapar da realidade Que me consome, veja ao longe, sem trofas de verdade Eu sei que estou a pera de um abismo aqui Mas alguém se pode ver, hoje eu morri aqui Meus pés descansos sentem areia Enquanto o vento traz a brisa desse mar Uma casa que construí na praia Sonhos que nunca irei realizar Sinto esse cheiro estranho, dor Algo está a queimar, em mim já queimou Anestesiado, sinto os pés calçados Vocês vão caminhando rumo ao inevitável Destino Eu deixo o resto com você Em suas mãos e salvo Poderiam ter me avisado que o tempo nunca volta aqui Eu sei que tudo passa e não voltará Que tudo que não fiz Quem deixei de amar ou não me amar ficará Vivo em memórias Vivo em memórias Que tudo que eu fiz E o que deixei de fazer morrerá Uma memória Já tentei fechar os olhos pra fechar as portas Desse submundo que com as provas mais concretas Desse mundo pude contemplar Existir Mas Como alguém que viu o lado de lá Pode viver desse lado de cá Como alguém que caminha nas sombras Vendendo que o sol não existe Algo que você não existe Algo que sem saber já finge E eu posso ver Preferido a ser Ignorando todo esse mal Pra viver em um mundo natural Quem se sente e busca a material Algo que é o que levaria no final É Histórias Se possução De não há histórias Mesmo que eu me dá E um dia Minha vida Exemplo Senhor Exemplo Senhor De como o fim pode chegar Passar um tocar Poderiam ter me avisado que O tempo nunca volta aqui Que tudo que não fiz Que não voltará Que tudo que não fiz Quem deixe de amar Ou não me amar Ficará Vivo em memórias Que tudo que eu fiz E o que deixei de fazer Morrerá Uma memória Uma memória Que tudo que não fiz Vai ser Que tudo que eu fiz Ver o fim Que tudo que você fez A CIDADE NO BRASIL